Música Olá curso de administração da faculdade Santa Maria da Glória SMG de Maringá sou o professor Alex Caparelli, nossa disciplina é gestão de recursos materiais e nesta aula número 16 desse semestre, a nossa 16ª aula eu vou tratar com vocês sobre o Supply Chain, Supply Chain Management a cadeia de suprimentos propriamente dita que faz parte da nossa emenda, do nosso pacote de materiais que a gente precisa passar para vocês, para concluir essa disciplina de gestão de materiais tá certo? e sendo assim, já dando sequência àquela aula passada que eu trouxe para vocês após duas aulas duas aulas seguidas sobre a curva BC tivemos uma interrupção aí pelo pequeno acidente com o meu computador e aí eu trouxe o exercício eu estava observando lá, aprenderam direitinho, fizeram o exercício da curva BC fico bastante feliz que vocês tenham entendido e nessa sequência vamos para o Supply Chain sem perder muito tempo aqui porque é bastante material e eu vou acabar ultrapassando o tempo aqui se eu não der uma acelerada então dá uma olhadinha na nossa capa aí já para vocês entenderem olha, está aí a gestão de recursos materiais do curso de administração quinto, sexto e sétimo períodos e sétimo períodos é uma bagunça aqui de plural com singular que a gente até erra de vez em quando então é a nossa aula 16 então essa sigla aí SCM Supply Chain Management ou se você quiser abrasileirar a coisa aí cadeia de suprimentos e manda ver que é assim que vai funcionar a coisa tá bom? certinho? olha, toma uma ladinha aqui eu não vou perder muito tempo vou passar teoria para vocês a gente está no remoto ainda eu não tenho condições de levá-los a uma indústria a uma empresa para a gente poder entender como funciona a cadeia de suprimentos então eu vou acabar trabalhando com vocês apenas essa parte teórica do nosso material então eu vou trazer bastante conceitos definições alguns exemplos aqui interessantes vou colocar exemplos também exemplos próprios que eu já vivi convivi com isso também dentro da logística então o Supply Chain, a cadeia de suprimentos ela é parte integrante da cadeia de suprimentos da empresa da logística da empresa melhor dizendo então essa logística ela engloba uma porção de coisas aqui tudo aquilo que é transporte que é material é a nossa praça do marketing o Pedro Praça do Marketing então tudo aquilo que engloba essa logística aqui a cadeia de suprimentos ela está contida lá que é onde ela vai fazer a busca dessa matéria-prima para o desenvolvimento do produto acabado para que vocês possam colocar em prática então para a gente iniciar dá uma olhadinha que eu já tenho uma citação aqui olha no mundo globalizado nenhuma empresa é uma ilha elas precisam se relacionar com clientes investidores e parceiros além dos fornecedores e suprimentos dessa forma será possível se manter funcionando e otimizar todos os processos a fim de continuar em funcionamento ao falarmos de cadeia de suprimentos estamos nos referindo a uma rede interligada de negócios que engloba toda a operação da empresa conforme Silva e Fernandes Filho 2019 na página 2 olha só quando o autor vem aqui e fala olha estamos nos referindo a uma rede interligada de negócios que engloba toda a operação da empresa ele está falando de toda mesmo vou colocar um exemplo aqui para vocês olha veja bem numa indústria eu preciso buscar a matéria-prima lá no campo no campo ou no primeiro desenvolvimento aqui da matéria-prima eu preciso ir até lá negociar encontrar esse fornecedor negociar comprar buscar ou ele entregar aí eu vou colocar esse transporte e assim que esse transporte chegar com essa mercadoria até a indústria eu vou ter que armazenar vou ter que colocar em algum lugar vou ter que colocar na linha de produção depois da linha de produção eu vou depois de pronto vou colocar na expedição essa expedição vai levar até o meu cliente que é o o retail o varejo e aí esse varejo vai vender para o shopper que é o consumidor o cliente consumidor toda essa cadeia desde o campo até eu chegar lá no retail e alguns casos no trade marketing eu acabo entregando isso aqui ao cliente também ele faz a compra na loja a loja nem pega o produto eu já venho com o transporte eu já entrego direto a esse cliente são casos de grandes cargas que para você chegar descer e depois colocar de novo em outro caminhão para levar em outro cliente então já vai direto lá da fábrica para esse cliente sem passar pelo atravessador o retail então a gente compreende toda essa cadeia todo envolvimento de de todos que estão aqui até esse produto chegar na mão desse desse último desse shopper marketing aí tá certo então quando se fala em uma rede interligada é muita gente mesmo tá então vamos dar uma olhadinha na próxima aqui para a gente ir entendendo um pouquinho melhor olha ó essa aqui é uma outra citação também e aí para entendermos a gestão de cadeias de suprimento o supply chain é necessário apresentar alguns conceitos fundamentais então nas visões de pouso 2008 slake e tal 2002 a logística é composta por atividades de movimentação e armazenagem cuja função é facilitar o fluxo de produtos materiais e informações a partir de um fornecedor até os clientes finais podendo então ser considerado uma extensão da distribuição física tá depende o autor vai abordar diferente isso ainda segundo o posto 2008 a logística inclui o estudo de maneiras de se otimizar o uso de recursos e segundo o autor a logística apresenta três atividades básicas a primeira é o transporte considerada atividade essencial pois é responsável pela movimentação das matérias-primas ou produtos acabados até o consumidor final costuma atingir de um a dois terços dos custos de logística de logística tá e aí pode olhar aqui no próximo slide eu explico os outros tá bom de fato existe essa essa junção e aí ele é dividido em três partes a primeira essencial que é o transporte a gente vai ter armazenagem e outras coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês também tá essa logística ela é composta de uma atividade de movimentação ela movimenta parte da armazenagem e tudo aquilo que vai ser utilizado nessa industrialização se for uma indústria né então ela facilita o fluxo de produtos materiais informações fornecedores clientes finais e é considerada também uma distribuição física mas a logística ela engloba um pouco mais de coisas aqui que eu posso pegar toda a cadeia de suprimento e colocar dentro da logística lá se eu tenho um departamento de logística na empresa certamente o supply chain vai fazer parte da logística e ainda se eu for muito assim do lado mercadológico eu vou dizer que é a praça dos quatro pesos do marketing tá então aí ela vai envolver três atividades a primeira dela é o transporte ela é considerada de fato uma atividade essencial porque ela é responsável pela movimentação de toda a matéria-prima e também de todo o produto acabado até chegar no supermarketing tá é é grande é grande é grande porque ela aborda desde lá do início lá onde eu vou buscar o material até chegar ao cliente até chegar ao supermarketing tá já a segunda damos olhada na tela ó já a segunda ela é a atividade básica tá é a manutenção de estoques manutenção pode ser armazenamento movimentação ali dentro tá Slake e tal 2002 define estoque como uma acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação além disso estoque também é usado para descrever qualquer recurso armazenado para Pozo 2008 é necessário ter materiais ou produtos disponíveis de forma a garantir o equilíbrio entre oferta e demanda o estoque agrega valor do tempo mas uma grande questão dessa atividade é a identificação do estoque mínimo que consiga manter a disponibilidade desejada né já vou explicar isso pra vocês ok a terceira atividade básica segundo Pozo 2008 é o processamento de pedidos o tempo necessário para se levar bens ou serviços aos clientes é um fator crítico a exatidão no processamento de pedidos permite que o momento de início da movimentação de bens ou a entrega de serviços ocorra sem atrasos então pessoal essa segunda eu posso dizer que é a manutenção de estoque eu posso colocar o estoque primeiro transporte segundo estoque então ele vai definir a acumulação a movimentação de todo estoque que a gente vai trabalhar numa indústria desde a chegada da matéria-prima até a saída na expedição pra gente poder levar até esse cliente aí dentro do trade marketing ao shopper marketing ou retail marketing se você preferir como lojista então precisa ter de fato produtos disponíveis pra garantir um equilíbrio entre oferta e demanda então se eu sou um comerciante que venda muito bem eu preciso ter fornecedores que me forneçam muito bem também senão eu vou desequilibrar essa demanda aí e aí vai faltar coisa então o estoque agrega o valor do tempo o valor de tempo chamado valor de tempo tá e tem como grande atividade a identificação do estoque mínimo até a pra você manter a disponibilidade desejada o que que eu falo desse estoque mínimo aqui já dei até uma aula pra vocês aí falando da margem de segurança vocês estão lembrados disso né então muito cuidado aqui já a terceira até trouxe a citação de pouso aqui é o processamento de pedidos o tempo necessário para se levar bens e serviços aos clientes é um fator muito crítico por quê? porque eu posso vacilar em algum momento o meu fornecedor minha fábrica acontecer um acidente quebrar uma máquina de alguma forma atrasar tá então a exatidão no processamento desses pedidos aí permite que o momento de início da movimentação de bens e entrega de serviço ocorra sem atraso caso contrário terem problemas tá então muito cuidado aqui tá transporte estoques e pedidos esses são os três pilares básicos aqui né da nossa do nosso suprimento tá bom olhando a tela aqui para eu continuar segundo o Chopra 2003 uma cadeia de suprimento engloba todos os estágios envolvidos direta ou indiretamente no atendimento de um pedido de um cliente além dos fabricantes e fornecedores a cadeia de suprimento inclui transportadoras depósitos varejistas e os próprios clientes para a Turban em tal 2004 as cadeias de suprimentos envolvem o fluxo de materiais informações dinheiro e serviços como fornecedores de matérias-primas fábricas e armazéns até os consumidores finais do ponto de vista de dias 2009 as definições de SCM Supply Chain Management consideram ou consideraram que ela é uma rede de empresas autônomas ou semi-autônomas responsáveis pela obtenção produção e liberação de produtos ou serviços específicos para o cliente final nessa rede teremos a empresa foco seus fornecedores e clientes que é ilustrado numa figura que está ali na frente ali no próximo slide tá então pode olhar aqui olha dentro dessa cadeia de suprimento tá pessoal ele vai englobar todos os estágios envolvidos direto ou indiretamente pra você poder atender esse pedido que o cliente faz o cliente faz o pedido e eu vou trabalhar ali pra trás tô pra frente se você preferir a direção da seta né trabalhando isso pra que ele chegue eu desenvolva e entregue então entrada processamento e saída tá então eu envolvo quem? fabricantes fornecedores porque alguém pode fabricar a matéria-prima pra mim ela pega lá o trigo e fabrica farinha e traz pra minha indústria pra eu fabricar pão tá entendendo? então pode ocorrer essa situação ou pode vir em natura eu mesmo fabricar o trigo a farinha de trigo e desenvolver meus pães pode ocorrer dessa forma também então são fabricantes são fornecedores então essa cadeia inclui muita gente aqui transportadores depósitos varejistas até eu chegar ao cliente o cliente também faz parte dessa cadeia de suprimentos que é desde o início até o shopper tá então essas cadeias ele vai envolver muito fluxo de materiais informações sistemas de informações que vai e volta dinheiro e serviços com fornecedores e matérias-primas né entra a fábrica entra o armazém entra uma porção de coisas aqui né o transportador tudo para que a gente possa ter de fato resultados né sobre essa cadeia de suprimentos resultados positivos tá teremos foco como diz aqui o Dias aqui com fornecedores e clientes então essa figura na frente aí dá uma olhadinha ó essa figura aí ele vai demonstrar para nós como vai funcionar esse fluxo aí ali tá um exemplo fluxo financeiro mas poderia ser informações só isso poderia ser qualquer outra coisa aqui então o financeiro ele é o seguinte primeira coisa que acontece sai do fornecedor vai para a indústria a indústria fabrica bota num caminhão para fazer o transporte ele tá lá a distribuição o transportador chega na loja de varejo o varejo vende para o shopper o shopper é quem? é o cliente aí o cliente compra paga ele paga a loja de varejo a loja de varejo paga o distribuidor o distribuidor paga a indústria a indústria paga o fornecedor então dentro dessa cadeia aqui o fornecedor é o primeiro a fornecer e o último a receber alguns trabalham aí de uma forma à vista a vista é mais barato então entra uma porção de coisas aqui pode dar uma olhada aqui em algumas situações dessa aqui alguém nessa linha aqui prefere pagar a vista prefiro pagar a vista porque eu não quero protelar a dívida não quero ter coisa para pagar depois então vou fazer o seguinte chegou aqui eu pago ah, mas você vai demorar para receber não tem problema eu dou 30 dias para receber e aí vai ocorrer de alguma forma aqui uma movimentação financeira um pouco diferenciada diferenciada de que forma? porque pode ocorrer o que ocorre aqui é o seguinte o fornecedor quando ele vai fornecer essa matéria-prima ele dá 60 dias para pagamento a indústria a indústria fabrica leva um tempo distribuição aí vende para o varejo aí para vender para o varejo ele dá mais 30 dias para pagar ou 45 dias porque ele tem 60 aí o varejo dá 30 dias para o consumidor aí o consumidor vem e paga o varejo nesses 30 dias ele tem 5 dias para fazer esse giro aí esse capital do giro aí ele paga o distribuidor e paga a indústria aí a indústria pega isso aqui depois de 45 dias o próximo a 60 dias que foi o que o fornecedor deu de prazo para ele e paga o fornecedor então ele é uma cadeia ele vai e volta é um sistema aqui de entrada processamento saída e retroalimentação é desse jeito que funciona esse fluxo financeiro do produto ou o fluxo de produto toda logística trabalha dessa forma aqui por isso que é chamado de cadeia de suprimentos é uma cadeia ali tá certo? e aí seguindo aqui dá uma olhada na próxima tela olha mais uma uma citação de show para 2003 que apresenta uma visão do funcionamento de uma cadeia de suprimentos considerando que nela ocorre uma sequência de processos e fluxos dentro dos diferentes estágios o autor apresenta duas formas de visualizar os processos realizados na cadeia de suprimento primeira coisa a visão cíclica nesse caso os processos são divididos em uma série de ciclos cada qual realizado entre dois estágios sucessivos de cadeia de suprimentos são eles ciclo de pedido do cliente cliente varejista ciclo de reabastecimento varejista distribuidor ciclo de fabricação distribuidor fabricante e ciclo de suprimentos fabricante fornecedor o segundo o segundo é a visão push empurrados puxados nessa visão os processos são divididos em duas categorias puxar acionados pela demanda de pedidos dos clientes pux empurrar antecipando os pedidos dos clientes posso chamar de estocagem também dá uma olhadinha rapidão aqui então gente o autor está apresentando duas formas vocês percebem que eu estou correndo um pouco temos muitos materiais e eu quero cumprir a emenda de vocês se surgir dúvidas vocês entram em contato comigo pode pedir no portal no meu e-mail lá no nosso grupo de whatsapp tanto faz não tem problema não algo que vocês pedirem aqui eu vou estar pronto para ajudar vocês em qualquer tipo de dúvida mas eu tenho bastante material aqui eu não vou perder tempo com explicações longas se sentiu dúvida pergunta então nesse o autor apresenta essas duas formas de visualizar os processos realizados dentro dessa cadeia de suprimento primeira visão cíclica segundo pull push ou push pull como ele colocou ali então a visão cíclica ele tem um é cíclico porque ele vai e volta é uma roda ali ele vai e volta e aí ele tem o ciclo de pedido do cliente que é o cliente que pede para o lojista o varejista o ciclo de rabo acessamento quando o varejista pede para o distribuidor o distribuidor pode ser o atacadista representante comercial qualquer um desses cedem aí o distribuidor pede para o fabricante aí é o ciclo de fabricação e o fabricante pede para o fornecedor de matéria-prima que é o ciclo de suprimentos então ele vai e volta como eu mostrei naquela figura anterior já a visão push pull ele tem muito a ver com demanda porque nessa visão os processos são divididos em duas categorias o puxar e o empurrar acionados por demanda de pedido dos clientes e antecipando também os pedidos dos clientes ah se eu estou vendendo bem eu já tenho essa informação o que eu faço então antecipo eu sei que eu vou vender mesmo estou na média aqui estou dois anos trabalhando vendendo 200 peças por mês então eu já vou antecipando já vou deixando minha margem de segurança bem tranquila e vou trabalhando no pool na demanda de pedidos e no push antecipando por lá com esse produto para os clientes então nós temos essas duas coisas aqui a visão cíclica e a visão push push pull beleza então seguindo mais uma mais uma citação aqui dá uma olhadinha ó de acordo com o Slake 2002 a função dos gerentes de compras é fundamental na ligação entre a empresa e seus fornecedores o gerente de vendas tem que compreender em profundidade as necessidades das operações de sua empresa e ao mesmo tempo as capacidades dos potenciais fornecedores de produtos ou serviços o setor de compras necessita manter uma base de dados extensa de fornecedores potenciais e ter a capacidade de oferecer ao requisitante alternativa de materiais ou ainda de serviços tá olha aqui a função dos gerentes de compra é importante fundamental tá o gerente de vendas tem que compreender a profundidade dessas operações tá e ao mesmo tempo ainda a capacidade de potencial de quem dos seus fornecedores de produto cara tem um fornecedor que ele vive atrasando então eu não vou dar margem para erro vou pedir antes aí ele fala vou entregar sexta e entregar na terça então você já faz uma margem de segurança que era para outra sexta aí você já cobra ele chega antes tudo bem então existe muitas situações parecidas com essa aqui porque nem sempre o fornecedor cumpre com aquilo que a gente deseja aquilo que a gente quer e o setor de compras ele necessita manter uma boa base de dados principalmente com os fornecedores para poder ter uma capacidade de oferecer alternativas como que eu vou oferecer alternativas de materiais ou de serviços se na hora que eu mais preciso a hora que eu necessito trabalhar com ela eu não tenho onde comprar não tenho por onde correr problema sério vou ter problema certamente na minha linha de produção se eu for um varejista no produto que chega para eu poder entregar para o cliente para não faltar porque se falta aqui ele vai lá no seu concorrente no seu vizinho e compra dele de repente é melhor tratado lá e ele fica lá às vezes tem até melhor preço vamos lá para mais uma olha bom a decisão entre comprar ou fazer uma cadeia fazer em uma cadeia de suprimentos não é uma tarefa simples pois envolve vários fatores a Good World 1996 apresenta algumas análises que devem ser feitas para decidir entre comprar ou fazer e aí é o seguinte análise econômica análise do custo de transação análise estratégica e análise multidimensional depois eu vou falar no outro slide de outra decisão ali o que é a análise econômica é baseada nos custos de produção o que é a análise do custo de transação é baseada nos custos resultantes das transações entre os parceiros e análise estratégica fortalecimento da posição estratégica dentro do mercado com a conquista de posições competitivas e sustentáveis e já a análise multidimensional usa como base a avaliação da alocação de despesas capacidade de inovação fatores humanos experiências dos empregados maturidade tecnológica e custos pessoal veja que é um tantão de coisa aqui para a gente analisar as análises que devem ser feitas e aí Gutwald ele traz essas quatro especificamente aqui que é a análise econômica que ela é baseada nos custos de produção isso faz parte do planejamento a gente tem que fazer planejamento organização direção e controle e aí a gente saber o que está rolando com a nossa base econômica que tipo de lucro se estamos pagando investimento o retorno sobre o patrimônio líquido o retorno sobre o investimento custos fixos variáveis despesas e tudo mais tudo tem que estar muito bem calculado aqui além da análise do custo de transação que é baseada nos custos resultantes das transações entre parceiros de quem eu compro para quem eu vendo se eu estou levando vantagem nessa compra ou se eu estou levando vantagem na minha venda para esse varejista então tudo isso aqui tem que ser muito bem analisado porque às vezes eu quero não perder mercado acabo vendendo mal porque eu comprei mal ou às vezes até comprei bem mas vendi muito mal e não obtive lucros aqui tive problemas orçamentários depois aí vem a análise estratégica que já é uma coisa do nível estratégico do nível pensante é a forma de eu fortalecer a posição estratégica dentro desse mercado quem sou eu quais são meus pontos fortes meus pontos fracos o que eu tenho para oferecer para esse mercado o que os meus clientes vão receber de mim então eu envolvo muita coisa aqui além da análise multidimensional que essa aqui é grande para caramba usa como base avaliação de alocação de despesa capacidade de inovação fatores humanos experiências dos empregados isso conta muito é empregado bem preparado bem treinado que ele dá resultado positivo do que aqueles casos que ficam causando acidente atrasando quebrando uma porção de coisas além da maturidade tecnológica e custos que nós falamos lá na análise econômica a maturidade tecnológica até eu tenho tecnologia para me sobressair no mercado que tal beleza vamos lá para mais uma agora que eu tenho mais 5 itens para apresentar olha esta relação aqui relação dos itens a serem comprados é uma decisão baseada em uma estratégia da rede de suprimentos tá Razer e Render 2001 diz o seguinte que essas estratégias podem estar classificadas podem ser classificadas são 5 coisas aqui vou falar das duas primeiras depois eu falo das 3 últimas negociar com muitos fornecedores e parceria de longo prazo com poucos fornecedores são 2 extremos aqui a primeira dela negociar com muitos fornecedores estratégia norte-americana onde o papel do fornecedor é participar de uma licitação em que o critério de escolha é o menor preço às vezes perde na qualidade aqui e o segundo é parceria de longo prazo com poucos fornecedores o trabalho conjunto para satisfazer o consumidor final pode agregar valor pelas possibilidades de proporcionar inovações tecnológicas e uma curva de aprendizagem que produza baixos custos de transação e também de produção olha aqui deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês muito séria negociar com muitos fornecedores sabe como que funciona bem licitação tá o que é licitação o que a prefeitura faz o que o estado faz para poder comprar uniforme merenda coisas aí para ser utilizado aí com dinheiro público tá a imprensa pode fazer isso pode você vende um produto de commodity um produto que não detém tanta tecnologia tanto aprimoramento na fabricação negocia com vários que te ofereceu o menor preço você compra o problema de você trabalhar dessa forma aqui que se um dia você precisar exclusivamente de um fornecedor ele vai dizer assim não, pera aí deixa eu ver qual que é o meu cliente que me compra mais que eu preciso da prioridade depois eu vejo aí o que sobrar para você então isso pode ocorrer também já a parceria a longo prazo com uns poucos fornecedores aí você cria um vínculo mais afetivo com esse fornecedor tá então ele passa a satisfazer o consumidor final agregando essas possibilidades de proporcionar algumas inovações pode ser tecnológica pode ser é o entender é a produção com um custo menor então muitas vezes esse fornecedor ele acaba me dando vantagens tecnológicas de atendimento de prazos e por eu ser cliente descontos também pode ocorrer nessa situação aqui né se bem que essa segunda opção aqui a gente fala menos de dinheiro do que aquela primeira tá bom então essas são as duas primeiras negociar com muitos fornecedores e a parceria de longo prazo com poucos fornecedores tá vamos lá para as outras três olho a primeira dela que é a integração vertical é o caso de se desenvolver a habilidade de produzir inteiramente tá bens ou serviços ou comprar a empresa que fornecia esses bens ou serviços comprar é tem uma palavra em japonês aqui que é queiretsu que é uma combinação de poucos fornecedores com a integração vertical nessa estratégia os fornecedores se tornam uma coalizão de empresa aquela segunda opção que eu tinha falado ali no slide anterior muito a ver com isso né e as empresas virtuais que se baseiam em um conjunto de relacionamentos com fornecedores para prover bens e serviços sob demanda utilizam uma base de fornecedores comuns de acordo com as necessidades por apresentarem flexibilidade administrativa as empresas virtuais podem ser criadas para atender novas necessidades do mercado resíduo e render 2001 está contido no material de Silva e Fernandes filho 2019 página 5 tá e aí eu quero dizer para vocês sobre a integração vertical olha só integração vertical é quando eu pego lá no fornecedor até chegar aqui embaixo aqui no cliente horizontal é quando tem um leque de coisas para poder trabalhar tá então eu trabalho com essas essas habilidades de produzir bens e serviços de um fornecedor único exclusivo aqui na vertical né ou mais de um pode ser também nessa vertical o Keiretsu já é uma combinação de poucos fornecedores ele já é um pouco mais horizontalizado não sei se eu posso dizer horizontalizado ele tem uma integração são poucos fornecedores com integração vertical poucos assim nessa estratégia os fornecedores se tornam uma colisão da empresa eles vão fazer parte de todo um combinado aqui para que eu possa produzir depois vem as empresas virtuais eu posso criar minha própria empresa ou eu posso trabalhar uma empresa virtual que vai dar suporte pode ser suporte tecnológico pode ser suporte de negociação com materiais uma porção de coisas aqui né porque ele vai utilizar uma base de fornecedores comuns que vai estar de acordo com as necessidades que temos aqui na empresa para a gente poder obter tecnologia falando em máquinas de produção mas também matérias-primas inclusive até material humano que eu posso chamar de recursos humanos todos os recursos envolvidos aqui eu posso entender aqui dentro dessa fornecedora aqui de serviços tá então ele vai atender essas necessidades também as novas necessidades do mercado por apresentarem uma flexibilidade administrativa tá interessante que você tenha parceria com essa galera aí sim porque faz parte do negócio beleza vamos seguir mais uma aqui falando de ferramentas olho na tela bom pessoal agora eu vou falar sobre as ferramentas da cadeia de suprimento aplicar de forma correta os conceitos de SCM tem como consequência o melhor desempenho da empresa na produção ou na prestação de serviços além disso é fundamental que se mantenha um fluxo de informações nos dois sentidos sentido montante upstream e sentido juçante downstream up e down down baixo e up fora permitindo a integração entre os participantes deste processo de produção compra e venda de produtos neste caso os sistemas integrados de gestão os SIGS sistema de informação gerencial e as tecnologias da informação e comunicação os TICS são fundamentais para o sucesso das cadeias e suprimentos falou Silva e Fernandes Filho 2019 na página 5 é um artigo bacaníssimo que eu me baseei essa aula aqui olha só se eu aplicar de forma correta os conceitos do supply chain eu vou ter como consequência um melhor desempenho na produção na prestação de qualquer tipo de serviço aí dentro então é fundamental que o fluxo de informações por isso que nós precisamos ter um bom sistema de informações gerenciais um SIG que ele precisa estar nos dois sentidos no sentido montante no upstream e no sentido juçante que é o down straight então eu permito que exista uma integração entre todos esses participantes nesse processo de produção compra venda do produto tudo que está envolvido aqui agora eu preciso chamar a atenção de vocês para os sistemas de informações os chamados SIs os SIs nós temos vários vocês tem até uma disciplina de SIG aí mas a gente está falando aqui do SIG que é o sistema de informação gerencial mas eu tenho vários outros sistemas de informações sistema de informação transacional que é do corriqueiro do dia a dia sistema de apoio às decisões vários sistemas de informações ali e eles precisam estar integrados por isso que existe a integração dentro da tecnologia de informação de comunicação chamado TIC ou TICS se for no plural então eles são fundamentais para que a cadeia de suprimento tenha sucesso porque sem o sistema de informação vai faltar redundantemente informação faltando informação vai falar em algum momento então é um cuidado que a gente tem e uma das ferramentas de suma importância uma importância grandiosa são os sistemas de informações nós não podemos dar bobeira além dos sistemas de informações nós temos as ERPs e tal que é o próximo assunto dá uma olhadinha ali no próximo assunto fazendo fazendo referência a sistemas integrados de gestão os primeiros Enterprise Resources Planning ou chamado IRP ou ERPs se for no plural surgiram na década de 90 eu tive até um episódio no meu canal Planeta Marketing sobre sobre ERP com capacidade de fornecer informações mais precisas integradas e uniformizadas segundo o Turban em tal 2007 os sistemas de ERP foram importantes foram uma importante inovação porque os vários sistemas de informações os SIs de área funcional frequentemente eram desenvolvidos como sistemas independentes e não se comunicavam de modo eficiente ou nem se comunicavam com os outros que é pior olha só então pessoal quando você faz essa referência aos sistemas integrados de gestão a gente vai puxar o primeiro aqui os ERPs os ERPs eu não gosto de falar ERPs não acho feio a fonética ERPs que parecia no interior do Paraná de São Paulo aqui dos Pever May então o Enterprise Resources Planning o ERP eles surgiram ali na década de 90 com capacidade de fornecer informações um pouco mais precisas sobre sistemas integrados sistemas integrados e uniformizados e até teve uma citação de Turban que os sistemas de ERP foram importante inovação sabe por quê? porque os sistemas de informações que existiam antigamente anteriormente eles eram eles eram feitos sistemas independentes então não havia uma comunicação integrada até no Marte a gente trabalha muito a parte de sistema de inteligências mercadológicas e dentro de sistemas de informações mercadológicas de inteligência mercadológica a gente trabalha com sistemas integrados o ERP ele ajuda a ter essa integração dos sistemas aqui então só tem o sistema transacional o sistema de informação gerencial sistema de apoio à decisão sistema de apoio executivo qualquer um desses aqui eles integram todo um sistema de informação e eu não vai falhar por quê? porque até um simples sistema de controle de estoque vai me fornecer informações para que eu possa não falhar no meu sistema administrativo faltando matéria-prima então é importantíssimo existe vários sistemas de informações esses SIs e eles são sistemas hoje integrados antes eles eram o que? Independentes o cara tinha um sistema de estoque um sistema de caixa um sistema financeiro um sistema de RH hoje desmbolamos tudo isso aqui sabe quem faz isso aqui? Planeta Sistemas parte integrante do Planeta Marketing certo? fazer um jabá aqui como diz o colega tá? vamos para mais uma que eu quero falar sobre o EDI olha ó para efetivar essa integração das informações e dos processos de negócio várias ferramentas foram utilizadas durante os anos Pires 2009 apresenta esta evolução e a primeira que ele fala ó vai ter ECR aí na frente VMI CR CPFR isso eu vou falar tudo aqui pra frente tá? agora eu vou falar aqui do Electronic Data Interchange tá? é 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 usado desde a década de 1980 o EDI o EDI o EDI a troca de dados era feita por meio de uma rede de comunicação e software que interliga as empresas as funções dos softwares envolvidos incluem o recebimento e envio de dados a tradução deles a interpretação dos dados para o uso dos sistemas de informações e os protocolos de comunicação para garantir o sigilo dos dados chamado software olha que bonito né software olha só pessoal interchange nada mais é que um intercâmbio então nesse caso aqui o EDI é o intercâmbio eletrônico de dados tá Electronic Date Interchange então ali na década de 80 a gente não tinha tantos softwares principalmente hardwares né máquinas né boas potentes tecnologicamente avançadas que nos ajudasse né é a troca de dados né que fazer uma um intercâmbio aí dessas redes de comunicações então às vezes para interligar algumas empresas surgiram lá na década de 90 as intranets bem diferente da internet ela era muito mais rápida e ela não fornecia dados para fora para inter ela intra então a gente tinha assim grandes informações que eram trocadas internamente porque a gente tinha uma rede fechada chamada intranet hoje está tudo na internet claro que a gente tem as intranets também tá mas que ele funciona aqui com essas funções dos softwares que estão todos envolvidos recebe dados traduz os dados a entrada processamento saída né que é feito a o processamento dele então eu recebo também envio além de fazer a tradução desses desses dados aí a interpretação deles dentro dos sistemas de informações utilizo o que? os protocolos de comunicação porque se não eu não vou garantir o sigilo dos dados a intranet assegura a internet não pode haver é como eu tive lá na Planeta Marte invadir o nosso sistema do nosso da nossa página da internet e aí tivemos um problema ficando dois anos impedido de trabalhar praticamente tá seguindo então que eu vou falar do ECR olho ECR Efficient Consumer Response Resposta Eficiente ao Consumidor Usa das TICs possibilita uma redução nos custos das transações entre fornecedores e clientes e uma cadeia de suprimentos aí você revisa um atendimento das reais necessidades tá muito cuidado com isso aqui tá com essa informação aqui tá usando para isso dos clientes usando para isso uma reposição automática dos estoques nos pontos de venda sua missão é atender os seguintes processos promoções reposições de estoques sortimento que é o mix dos estoques introdução de novos produtos as informações das vendas são passadas para os fornecedores usando a tecnologia EDI é como se fosse um CRM mas para fornecedores a implantação do sistema ECR requer investimentos em TICs dessa tecnologia de informação que nós falamos de comunicação sistemas de códigos de barra scanners agora carecodes EDI etc conforme em Pires 2009 também está em Silva Fernandes filho 2019 lá na página 5 material fantástico esse artigo aqui desse moço aqui então ECR Efficient Consumer Response Olha aqui chamado Resposta Eficiente ao Consumidor Ah mas isso aí é CRM não é? Pode ser também CRM também é um sistema que vai estar integrado deverá estar integrado ao nosso sistema e aí a gente vai trabalhar com o uso dessa TICs dessa tecnologia de comunicação vai trabalhar com os fornecedores também com os clientes dentro dessa cadeia de suprimento e aí a ECR vai visar um atendimento dessas necessidades dos clientes usa o que? Reposição automática informações de vendas para poder atender todos esses processos aqui e não falhar então reposição de estoque sortimento do mix a entrada de novos produtos uma porção de coisas que faz parte inclusive as tecnologias EDI elas vão se renovando vão se tornando novas tecnologias vão se aprimorando mais e aí claro que vai ter que ter um investimentinho aqui e aí você vai utilizar o tipo de código que você quiser eu gosto do QR Code se for pouco código de barra já serve já está funcionando então dentro da cadeia de suprimentos vamos para mais um aqui que é o chamado VMI olho VMI nada mais é do que o Vendor Managed Inventory estoque gerenciado pelo fornecedor o fornecedor tem seu estoque no cliente e tem a responsabilidade por seu gerenciamento pode-se dizer que uma nova versão da prática de estoque consignado nesse caso a implementação depende da confiança multa de fornecedores e clientes e seu sucesso depende do grau de integração das empresas envolvidas na cadeia de suprimento Pires 2009 também Silva e Fernandes 2019 olha aqui professor deixar o meu fornecedor controlar o meu estoque isso não é ingerência isso não é falta de capacidade administrativa digo pra vocês não, não é isso vai depender muito da colaboração que você tem com o seu fornecedor é aquele cara que cuida de todo estoque ele sabe a sua movimentação e ele te avisa ó vai faltar estoque no mercado opa seu estoque tá baixo tô interligado ali tô vendo ali que sua margem de segurança tá chegando você vai precisar ó nós vamos mudar o sistema tecnológico ó nós vamos mudar o fornecimento o transporte vai demorar mais ou menos então ele também é essencial tá ter o VMI o estoque gerenciado pelo fornecedor é importante em alguns casos pra que você não se preocupe com esse trade né qualquer coisa que vai acontecer aqui se ele é de uma sazonalidade ou de uma mudança tecnológica ou de qualquer coisa nesse sentido aqui ele vai te avisar sempre antecipadamente e aí você não vai ser pego de surpresa tipo nossa mas eu comprava agora mudou mudou a rosca do plug mudou o componente de lítio entendeu então você não vai ter esse tipo de surpresa porque ele tá sempre vai levar a informação por estar interligado ele vai te passar essa informação aqui então é uma versão da prática do estoque consignado eu vou uso não usei sobrou mano de volta e é uma implementação que depende muito da confiança tá entre o fornecedor e os seus clientes também porque ele fornecendo eu atendo o cliente o cliente pagando eu repasso dentro do sistema lá de realimentação pra esse meu fornecedor dentro dessa cadeia de suprimentos VMI Vendor Managed Inventory estoque gerenciado pelo fornecedor outra coisa que existe também ali na nossa cadeia de suprimento é o continuous replacement o CR posição contínua dá uma olhadinha aqui CR continuous essa palavra é tão difícil de falar replacement reposição contínua replace de repor e é uma prática usada como complemento ou substituto do VMI se caso você não use o VMI não quer usar não tem interesse sei lá qualquer que seja o motivo tá em alguns autores consideram como uma parte uma parte da VMI ou você substitui ou ele faz parte dela a política de estoques é baseada na previsão de vendas e sua construção é fundamentada na demanda histórica o gerenciamento pode ser feito em diversos níveis de acordo com a necessidade do negócio por exemplo por produto ou por ponto de venda dos mesmos autores aqui e eu quero chamar uma atenção para vocês olha aqui para mim chamar uma atenção para vocês que eu já venho falando disso aqui em algumas outras disciplinas principalmente na de marketing quando você vai fazer o planejamento estratégico anual eu vou pegar por base tudo aquilo que nós já tivemos para trás o que nós usamos para trás ali tais materiais vendemos tanto aí eu sei da sazonalidade sei que dezembro vende muito bem no comércio porque é natal é ano novo já janeiro é mês de reposição esquenta de novo no carnaval depois mês dos pais mês das mães das noivas festa junina e por aí vai então eu tenho essas sazonalidades aqui e quando eu vou fazer o meu planejamento estratégico eu pego o meu histórico se eu tiver histórico eu já tenho empresa há 10 anos então eu já sei o que ocorreu nesses períodos durante esses 10 anos eu faço o meu planejamento é sabendo que vai acontecer mês a mês aqui porque não houve ou não houveram mudanças tão radicais assim de um período para o outro então eu vou trabalhar bem tranquilo aqui tá então ela é baseada no que na previsão de vendas e na construção na construção e nessa sua construção dessas vendas fundamentada no que demanda histórica eu sei o que eu vendi durante esse período e agora eu vou trabalhar em cima da quantidade de estoque aqui porque eu sei que vai faltar né eu vendo muito doce de amendoim eu sei que junho e julho é o mês que eu mais vou vender por causa das festas juninas e as festas julinas tá então eu trabalho em cima da demanda histórica tá por isso que serve o continuous replacement a reposição contínua tá deixa eu ver mais uma aqui que é o cpfr olho cpfr collaborative planning forecasting and replacement vamos traduzir planejamento previsão e reposição ou reabastecimento colaborativo ave maria professor como é que eu vou decorar não sei decorar meu amigo quando você começar a trabalhar com ele ele já vai vir pra sua mente de forma muito automática pode ficar tranquilão aí tá meu amigão criado com o intuito de auxiliar as empresas no gerenciamento dos processos de modo conjunto e no compartilhamento de informações tá o cpfr apresenta as seguintes instruções iniciais tá vou falar de novo aqui pra não repetir mais aqui tá ele é o planejamento previsão reposição a reabastecimento colaborativo colaborativo plane forecasting replacement tá primeiro desenvolver um acordo em termos de metas e métricas para medi-las segundo o criar um plano conjunto para atingir as metas estabelecidas depois o criar uma previsão de demanda conjunta e identificar e tratar conjuntamente todas as exceções e o criar e atender as ordens produção e compras necessárias o cpfr tem o mérito de ser o primeiro a colocar sobre uma única coordenação o planejamento da demanda e de suprimentos indicando um grande avanço e vantagens na integração Pires 2009 em Silvio Fernandes Filho 2019 na página 6 olha só cpfr planejamento previsão reposição reabastecimento colaborativo não precisa decorar não você vai vir automático quando você começar a trabalhar com ele ele tem o intuito de que de auxiliar as empresas no gerenciamento dos processos no compartilhamento nesse modo conjunto no compartilhamento dessas informações então ele desenvolve um acordo em termos das metas e como medi-las e que tipo de plano que tipo de situação de estratégia que eu vou utilizar para poder atingir essas essas metas estabelecidas tanto é que fala previsão e reposição reposição ou reabastecimento então eu preciso atingir uma meta de compra e venda e fabricação e tudo isso aí então vai estar tudo incluído também a previsão de uma demanda que esteja conjunta tanto na compra quanto na venda vou ter que identificar todas essas exceções aqui inclusive de sazonalidades aqui que ocorrem aqui nos nos meses né e também as ordens eu preciso criar algumas ordens aqui de produção e compras necessárias falando de indústria uma ordem de compra de quando vai sair quando vai chegar tudo aquilo que eu vou trabalhar nesse sistema aqui aí é é eu vou poder abastecer os pedidos que foram feitos e eu não vou ter problemas depois com atrasos né então o o CPFR ele tem o mérito de ser o primeiro a colocar em forma de uma de uma única coordenação dentro dessa demanda aqui do planejamento desse suprimento ele pode de fato indicar grandes avanços e ter uma vantagem competitiva vantagem competitiva que a gente fala no planejamento estratégico né na gestão estratégica e né consequentemente retornos favoráveis tá então pra gente poder é encerrar nossa aula de hoje que foi bem corrida e não faltou material aqui né vou falar dessa dessa parte final aqui dessa conclusão tá falar sobre papel da logística dá uma olhadinha aí ó a logística tem papel fundamental no funcionamento da cadeia de suprimentos pois é composta por atividades de movimentação e armazenagem que facilita o fluxo de produtos materiais e informações a partir de um fornecedor até os clientes finais além de buscar maneiras de otimizar o uso dos recursos disponíveis já uma cadeia de suprimento engloba todos os estágios envolvidos no atendimento de um pedido de um cliente além dos fabricantes e fornecedores a cadeia de suprimento inclui transportadoras depósitos varejistas inclusive os próprios clientes né os clientes é quem a gente quer atender é quem a gente quer obter resultados aí tá pode dar uma olhadinha pra gente poder concluir aqui esse estudo olha pessoal a logística como um todo ela tem um papel fundamental lá no P de praça que a gente chama de praça né ou ponto de distribuição dependendo do autor ela é fundamental pro funcionamento da cadeia de suprimento a cadeia de suprimento está contida dentro da logística e não ao contrário não é a logística que faz parte da cadeia de suprimentos é a cadeia de suprimentos que faz parte da logística né porque ela é composta de atividades de movimentação de armazenagem fluxo de produtos materiais e o importante informações fluxo de informações né e aí ela 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 joga tudo isso aqui ela estuda tudo isso aqui a partir de que? dos fornecedores de matéria-prima ou de tecnologia de qualquer coisa nesse sentido de qualquer recurso insumos talvez até os clientes finais então o shopper ou chamando shopper market além de buscar as maneiras de otimizar o uso desses recursos disponíveis então a tecnologia ela é mais ampla ela aborda mais coisas né armazenagem transporte movimentação uma porção de coisas aqui já a cadeia de suprimentos ela é um pouco um pouco mais restrita lá dentro dentro da logística ela vai englobar claro todos os estágios que envolve no atendimento para poder atender qualquer cliente qualquer pedido que seja feito além dos fabricantes e fornecedores ela vai incluir depósito o próprio varejo os transportes transportadoras e os próprios clientes então a cadeia de suprimento é quando eu penso assim olha fornecedor fábrica atravessador representante sei lá retail retail shopper market pego aqui de volta começo voltar de novo até eu chegar lá no fornecedor que aí vai informações volta informações vai produto volta de dinheiro a logística ela aborda isso e todo suporte possível para que isso funcione então a logística ela é mais global e a cadeia de suprimento é mais focada mais direta certo a diferença é pouca mas existem suas diferenças substanciais nesse caso aqui tá bom deixa eu mostrar a bibliografia pra vocês aqui já pra eu cobrar atividade também dá nadinha na tela essa aí é o referencial bibliográfico a bibliografia básica tá pequeno ali porque são bastante informações né e eu usei como base aqui esse artigo aqui chamado gestão de cadeia de suprimentos conceitos e aplicações que é de Jefferson Silva e Euclides Fernandes filho né gestão de cadeia de suprimento foi colocado no décimo fateclog logística 4.0 é um artigo apresentado em Guarulhos de 31 de junho 31 de maio 1º de junho 2019 e a complementar são todos esses aí que os próprios autores citaram ali na obra deles tá bom na obra deles mesmo pode olhar aqui pro tio aqui pessoal então é isso aí nossa aula de logístico de supply chain né da nossa aula de cadeia de suprimentos hoje é essa abordagem eu sei que é bastante coisa a gente teria 3 horas aqui se fosse presencial pra explicar um pouco mais um pouco melhor qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo nesse e-mail que tá aqui na tela pra vocês tá qualquer dúvida manda um e-mail pro tio no grupo do whatsapp qualquer lugar aí não esqueça da palavra-chave e da atividade ok vou colocar a atividade aqui pra você dar uma olhadinha ó dá uma olhadinha na atividade aí essa bichinha aí é que vocês vão fazer hoje aí vão mandar pra mim essa semana aí cuidado aqueles que estão aí com problema de falta aí não pode esquecer de mandar a atividade a palavra-chave e responder a presença lá senão vai ter problema depois tá tá certo bom pessoal ora todo esse material aí ele tá lá no meu canal Alex Caparelli que é o link que eu passei pra vocês lá vocês clicam lá vão lá dá um joinha pra saber que vocês estiveram lá também vou colocar lá no meu no meu portal é claro vou falar sempre aqui do meu canal profissional planeta marketing oficial programa de episódios aprendendo fácil toda semana é um glossário de administração e marketing toda semana um novo episódio mas todo esse material aí vai estar lá no meu site que é o www.planetamarketing.com.br tá ah não consegui acessar não sei onde tá no encontro no youtube vai lá no meu site que tá lá só clicar lá tem duas janelinhas lá planeta marketing e Alex Caparelli professor Alex Caparelli clica lá abriu fechou beleza então pessoal é isso aí encerrando essa aula de hoje qualquer dúvida entre em contato com o tio aqui tá e nossa disciplina é a disciplina de gestão dos recursos materiais do curso de administração da faculdade SMG Santa Maria da Glória de Maringá Paraná eu sou o professor Alex Caparelli um grande abraço e até a próxima semana com a nossa próxima aula Maringá 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 Moks M Música Obrigado.